Você acha que a Vitória é a morder? Não! O Cínio, quem que é o morder? Você! Ei, cadê o flash? Tô lá atrás, tô lá atrás! Vitória, mas peraí, se você tá na janela, quem tá dirigindo? O meu pé! Ai, não! Vem, menina! Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! No, Pathy! O que, Tati? O papai desligou o telefone na minha cara, você acredita? Ah, não! Que desagradável, irmã! Até a cadeira caiu! Que desagradável! Ai, o que vamos fazer? Eu tô com muita fome, você perdeu o seu ovo! Ah, o meu ovo? É! Que ovo? Colocar uma musiquinha pra ficar muito mais animado Deixa eu ligar aqui o som Diga onde você vai, que eu vou barrendo Diga onde você vai, que eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Oh, menininha! Sou até o fã! Dança comigo até de manhã! A dança, a dancinha, a dancinha da vassoura! Agora todo mundo na dancinha da vassoura! Vai pra direita, vai pra... E aí, galerinha, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! Opa, 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 opa! Tem alguma coisa estranha aqui! Alguma coisa de errado tá acontecendo aqui! É mesmo? Opa, 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 opa Você aceita se casar com a mamãe? Aceito, Titiana! Então... Obrigada! Eu sou o Ser Claros, marido e mulher! Eu! Isso, a gente passa... A gente trola uma... A gente tá passando pelo Largo da Zeca, galera! A gente tá... Olha aqui! Nem assim, eu não consegui! A mamãe tá conseguindo nem assim! Nem assim, nem roubando, eu tô conseguindo! Morri! Gente, a Vitória tá começando a ficar raivosa Porque a Torre Caicá está na fudalela! É outra peruca! É outra... Não, não, gente! Dona Ana? Bom dia, doutora! Tudo bem? Bom dia! Está tudo bem sim, dona Ana! É que eu queria saber como estão os exames do meu filhinho! Ah, está tudo ótimo! Os exames dele estão muito bons! Muito bem! É... Eu só vou receitar aqui pro seu filho Uma dieta rica em vitaminas! Eu quero que ele se alimente de segunda a sexta de batatas fritas, pizzas e hambúrgueres! Ah, e doutora, e refrigerante? Ele pode tomar? Sim, ele tem que tomar 3 litros de refrigerante no mínimo por dia! E fritura, doutora, ele pode comer? Sim, ele deve comer fritura principalmente no café da manhã e muita gordura! Ai, que bom, doutora! Ele adora comer fritura no café da manhã! Que bom que ele vai poder comer! Ah, e doutora, ele pode continuar comendo bastante doce? Sim, ele deve comer 1kg de chocolate por dia, no mínimo! Ah, então tá bom! Sim, ele deve comer fritura no café da manhã e muita gordura!